Poxa, é um privilégio, sabia? É verdadeiramente um privilégio. A gente tenta buscar as palavras, tenta ser útil de uma certa forma, mas o sentimento é maior, porque é um sentimento de gratidão, né? Eu não seria o que eu sou se não tivesse passado pela Fundação. Não tem como, tudo eu remeto ao que eu aprendi aqui. A experiência que eu vivi, a paciência que tiveram comigo, sabe? A gente não nasce sabendo, a gente tem que ir desenvolvendo, aprendendo. Com os outros, né? E como é voltar, né? Pra onde você começou tudo? Ué, olhar pra trás e falar, valeu a pena. Valeu muito a pena. Tomava um ônibus aqui, tinha uma padaria aqui na frente, ainda tem? Tem, tem. Padaria aqui na frente, padaria Benhu? Benhu. Nossa, ali era minha, tomava uma... Ai, um café com leite, uma média com uma chapa, né? E vinha feliz pra cá, aprender a minha profissão, né? Exercitar o meu ofício, a minha escolha de vida. Tudo aqui, foi nesses corredores aqui. Foram quantos anos aqui, Marcos? Fiquei cinco anos, ininterruptos, 79 a 83. Eu só saí quando a Globo me chamou, pra ir para o Rio. Então foi da Fundação direto pra Globo? Eu fui da Fundação, eu comecei a fazer teatro, tá, 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 mas a Fundação, quando a Globo me levou para o Rio, pra fazer a primeira novela, chamava Vereda Tropical, que era o Supertel, você ia voando. Aí eu me dirigia à direção da escola, e aí, então, a gente, de comum acordo, resolveu. Mas eu carrego a Fundação, aonde eu vou, eu falo. Eu sou aluno e professor e ator da Fundação das Artes São Caetano. Marcos, foi muito interessante aqui você interagindo com os alunos. Conta essa história, por exemplo, do porquê muita gente fala hoje em teatro, a merda, a merda, mas de onde surgiu essa história do merda? Eu também não sabia, mas antigamente, né, as pessoas, os nobres e tal, na França, na Inglaterra, né, no teatro popular de Shakespeare, William Shakespeare, as pessoas iam de cavalo, iam de carruagem. Então, quanto mais carruagem tinha, mais cavalo tinha, tinha mais cocô na porta do, eu ia falar do circo, né, mas cocô na porta do teatro. Então, o todo mundo falava, merda, merda, significa que era sucesso, que era sucesso. Aí a classe teatral, a classe artística, pegou como se fosse uma saudação. Merda, que significa sucesso! Então, muita merda pra Fundação das Artes. Muita merda pra Fundação das Artes. Muito êxito, muito sucesso, muita bem-aventurança.